Dois pesquisadores norte-americanos ganharam o Prêmio Nobel de Química este ano. A descoberta deles pode ajudar no desenvolvimento de remédios mais eficientes para o tratamento de doenças como câncer, diabetes e depressão. O anúncio foi feito pela Academia Real Sueca de Ciências. Robert Lefkovic e Brian Kubilka trabalharam juntos e conseguiram mostrar como as células do corpo respondem a estímulos, por exemplo, uma injeção de adrenalina. Eles descobriram o funcionamento de receptores acoplados a uma proteína do organismo humano. Calcula-se que metade dos remédios usados atualmente tem como alvo esses receptores. E saber como eles trabalham vai ajudar a melhorar a qualidade dos medicamentos.